Abertura Se você conseguir fazer Deus sangrar O povo vai parar de acreditar nele E haverá sangue na água Aí os tubarões virão Eu só tenho que ficar sentado Vendo o mundo consumir você Nossa prioridade é conseguir a armadura do Homem de Ferro para os Estados Unidos da América Eu sou o Homem de Ferro A armadura e eu somos um só Contrariando a crença popular Eu sei exatamente o que estou fazendo Opa O que eu vi você fazer com Tony Stark Naquela pista Você precisa dos meus recursos Eu quero fazer o Homem de Ferro Parecer uma antiguidade Essa atuação de herói solitário é desnecessária Não tem que fazer isso sozinho Espero que esteja pronto Vamos lá O senhor Stark demonstra Narcisismo? Concordo Atire O que o senhor acha que ficou semelhante? Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma